Todo dia o amanhecer Quanto mais tento te esquecer Mas me lembro Não tem jeito Desde quando eu te conheci Nunca mais te tirei daqui Do meu peito De que jeito? Canta, mas ora! Não está sendo fácil Oh, não Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudando em mim Quando eu tento me divertir Nos lugares que eu quero ir Você sempre está De algum jeito está Eu te encontro em qualquer canção Você vive em meu coração E eu aceito Não tem jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Quero ouvir Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudando em mim Se você ainda quiser voltar Não demore Eu não sei ficar Desse jeito Não tem jeito Não precisa nem me avisar Basta apenas você chegar Do seu jeito Do seu jeito De qualquer jeito De qualquer jeito Você está grudando em mim 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 Você está grudando em mim